Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pergunte a tudo isso, será que eu vou conseguir aprender anatomia de verdade, sem demorar? O desafio é esse, né? A gente pode tentar, mas existem alguns apoios. Primeiro, organização. Como é que você pode organizar seu tempo para os estudos entre tantos afazeres que você tem? Então, primeira coisa, você precisa dedicar 10 horas de estudo por semana. Isto pode variar. Meu Deus, 10 horas fora, pergunta da faculdade. Porque você tem a vaga intenção, a gente tem a ilusão de achar que porque eu venho para a faculdade eu estou aprendendo. Ninguém aprende durante a aula. A gente está recebendo conteúdo novo. Isto não é aprender. Isto é começar. Isto é o primeiro start. Quando você vem para a aula, você teve uma aula maravilhosa. O professor é fantástico, você ficou encantado com isso. E aí você fala assim, nossa, aprendi pra caramba hoje. Boa, gente. Você foi apresentado ao universo. É assim. Bom dia, professora Selimar. Se você não ouvir de novo, professora Selimar, professora Selimar, você vai lembrar do nome? Não. Não. E você só foi apresentado. Então, essas 10 horas variam assim. No começo, no início da técnica, você vai usar 10 horas cheias. Ao longo do tempo, você vai percebendo que você não precisa dedicar tanto das horas. E como são essas 10 horas? Elas podem ser espalhadas no seu dia. Pode ser por acima de 15 minutos. Mas você precisa se expor. Repetir. É a repetição e a imersão que vai fazer você dominar mais e ficar melhor do que isso. Você precisa distribuir, então, essas horas numa agenda sua. É o primeiro princípio. Então, você tem um monte de coisas pra fazer. Você vai colocar lá. Eu vou dar uma estudadinha de 15 minutos no horáriozinho quando eu estou indo pro trabalho. Como é que eu vou estudar enquanto eu estou indo pro trabalho? Quer ver? A maior parte dos alunos grava a aula. E alguns professores disponibilizam, inclusive, em podcasts de aula. Entendos. Outros alunos leem o livro gravando o que ele está lendo. Eu, por exemplo, estou gravando a apresentação agora pra poder disponibilizar um áudio legal. Então, ele grava. O que ele faz? Coloca no celular, coloca o fone de ouvido. Enquanto ele está indo pro trabalho, ele está ouvindo aquilo. Ele está prestando um pouco de atenção, ao 100% da atenção. Mas você está exercitando. E você está ouvindo. E aí você põe uma aula, outra aula, e você vai fazendo isso. Então, eu consigo, com 15 minutos, 20 minutos, o tempo de deslocamento, estar estudando. E você não considerava estudar. Você considerava estudar, sentar a boca na cadeira, abrir o livro e ficar lá decorando um monte de coisas. Isso não é só isso. A gente está estudando enquanto está se envolvendo com aquilo. Enquanto no nosso dia a dia as coisas estão acontecendo. E, por último, intercalar os afazeres. Importantíssimo você intercalar os afazeres. Pra não cansar, pra não produzir fadiga neuronal. Pra você não ficar obitulado com uma coisa só. Aliás, você não deve ter só anatomia na estrutura. Você tem outras coisas com o livro. Então, intercalar essas atividades é importante. E aí você vai priorizar aquilo que você tem mais dificuldade. O que você sente mais dificuldade, você vai fazer aparecer mais vezes o seu dinheiro. Nessa sua agenda. Tudo bem, a agenda foi feita pra ser furada de vez em quando, tá? Vamos combinar. A gente faz agenda e nem sempre a gente consegue dar conta. Então, a gente tem que refazer. Tem que fazer. Mas tudo bem. Não tem problema. Isso é dinâmico. Gostaria de mostrar pra vocês a curva do esquecimento e retenção. Foi outro dia que foi colocado isso pra gente. Em 1885, os caras já descobriram como o cérebro humano aprende. Então, como foi outro dia, o conhecimento recente, quero apresentar pra vocês. Pra vocês começarem a utilizar isso e dinamizar, potencializar a sua aprendizagem. Olha só. Então, a gente vai ter um gráfico aqui dos efeitos da revisão do conhecimento sobre a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é uma outra curva. Você tem uma achada diferente, mas fica bem legal. Vem. Ficamos que, hoje, você teve uma aula. Você foi apresentado ao conteúdo e falou assim, nossa, que legal. Aprendi muita coisa. Montei um monte de coisas na aula. Gravei a aula. Fantástico. Olha só. Olha só o que acontece contigo. Você tem um monte de coisas pra fazer no dia e você não tinha programado tudo aquilo. Tudo bem. No dia seguinte, olha só. Um dia depois, 24 horas depois, você esqueceu mais da metade do que você aprendeu. Porque você não aprendeu. Você teve contato. E o pior da história é que a gente não esquece só o começo ou não esquece só o final. A gente esquece pedaços intercalados com as coisas. E fica tudo meio enjogado assim. Ah, você não lembra que eu falei isso? Lembro. Mas você não lembra o sentido disso? Não. Qual é a conexão de um com o outro? Não sei. Eu sei que apareceu um na aula e apareceu o outro, mas eu não lembro a conexão. Ou seja, a gente escreveu, a gente esqueceu pedacinhos daquilo que a gente aprendeu. Se eu considerar uma semana após, por exemplo, você teve a aula hoje e você vai estudar esse conteúdo uma semana que vem. Ou seja, já esqueceu mais de 70% do seu aprendizado. Em tese você não lembra mais nada do que foi a aula, só coisas perdidas. E se for um mês depois? Menos de 20%. 20% é 2 na prova. Isso significa? Nada. 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 Efetivamente, se você tirar 2 numa prova, você jogou essa nota fora. Pra aprendizagem, pra conhecimento é nada. Então, se eu nem me lembro do que eu comi ontem, imagina o negócio da escola. Então, como fazer? Qual é a paradinha sinistra que a gente tem aqui pra mostrar? Então, você teve uma aula hoje. Certo? Você teve uma aula só? Você teve várias? Tudo bem. O que você aprendeu hoje? O que você se deparou com hoje? Ou se você leu alguma coisa hoje, se eu tenho um assunto novo, você vai esquecer até o dia seguinte. Tudo bem. O que você faz? No dia seguinte, não mais do que 24 horas, você retoma aquele assunto. Então, se você teve uma aula, você pega um texto e simplesmente lê aquele texto. Não é ler o texto e nem o louco, não. Nem ir ao texto. Relembrando a aula. Tentando relembrar o que que rolou na aula. Quando você faz isso, você volta a lembrar 100% da aula. Quando o dia seguinte tá fresquinho na sua cabeça. E aí? Poxa, eu entendi. Se eu entendi, eu posso retomar isso uma semana depois. Se eu não entendi, não se desespera. Retome no dia seguinte. Use o efeito cérebro. Não fique duas, três, quatro horas resolvendo o problema. Retome no dia seguinte. E aí, depois de uma semana, você lembrou tudo. E quando é que você vai precisar relembrar isso? Daqui um mês. Será que dá pra estudar sim? Eu estudo uma matéria hoje. No dia seguinte eu revejo essa matéria. Eu só vou ter que rever depois uma semana. E depois dessa mesma matéria, um mês. Dá ou não dá pra organizar uma agenda legal? Tá. Sem muitas dificuldades. E olha só. Depois de um mês, eu só vou precisar ver dois meses. Três meses depois. Porque aquilo ficou na minha memória. Eu estou trabalhando com aquele conteúdo. Eu vou ter espaço para novas aulas. Eu vou ter espaço para novos saberes. Que vai ficar guardado numa área da minha memória. E como é instantânea. Que é de longo prazo. Que não vai competir com novos conhecimentos. Bacana ou não isso? Então não é tão difícil assim de aplicar. Alguns pesquisadores fizeram uma análise de técnicas de aprendizagem. Então deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Me ajudem, por favor. Técnicas de estudo. Uma delas. Que eu acho... Vamos ver aqui. Quem aqui faz resumo de texto para estudar? Bastante gente faz resumo de texto para estudar. Quem aqui grifa o texto? Marca texto para depois fazer o resumo. Primeiro grifa para depois fazer o resumo. Quem aqui lê e remer várias vezes o mesmo texto para poder gravar? Olha lá. Então gente, essas são as técnicas que a gente aprendeu, não é verdade? Tem uma outra. Quem aqui faz questionário. Tira questões do texto para depois ficar se tomando. Eu lembro quando eu era pequena eu tomava. Eu dava com a minha mãe o questionário e ela tomava de mim. Então para poder tomar eu tinha que fazer a pergunta, tinha a resposta. Aliás, era um professor que dava isso, não é? A pergunta e a resposta. Eu decorava a resposta e minha mãe às vezes perguntava ao contrário. Ela perguntava a resposta para eu falar qual era a pergunta. Quem aqui faz isso? Conta questionário. Beleza, todas essas técnicas são de baixa eficiência. Que legal. Tudo que eu sempre fiz, que eu achei que funcionava, é de baixa eficiência. Baixa eficiência significa ineficiente? Significa que você não vai aprender? Não. Significa que você vai demorar mais tempo para aprender. Significa que você vai cansar mais. Você vai usar mais horas para aprender, sendo que existe um jeitinho mais ligeirinho de resolver essa situação. Eu também venho apresentado a isso bem depois. Mas nunca tarde. Então essa é a hora. Olha só. A primeira coisa que eles dizem que é de alta eficiência, de média a alta eficiência. Procurar no texto palavras-chave. E aí grifar palavras-chave. Então o que você precisa fazer? Primeira coisa. Você pega o texto. Você assiste uma aula. Aí você pega o texto. Seja ele que é eletrônico. Seja ele no livro. Se o livro é seu. Se o livro não for seu, você faz uma cópia daquele texto. E põe na sua frente. E aí arrisca. Arrisca apenas palavras-chave. Não vai ficar passando marca-texto no conceito. Porque senão quando você olhar o texto está mais marcado do que desmarcado. Aí você fica arrependido de ter perdido tempo. Você não consegue fazer isso sobre tudo que é importante. Você não consegue entender o que era mais importante. Então você tem que resistir nessa tentação de ficar riscando tudo. Porque isso é preguiça mental. A gente vai riscando tudo que a gente acha que é importante para depois rever aquilo que é importante. Só que quando você volta para rever. Quando você está riscando uma boa. Mas quando você volta para rever. Rola uma preguiça. Você vai ter que ler tudo de novo. Você riscou tudo. É três ou quatro frases num parágrafo que você não riscou. Então você vai resistir a essa tentação. E você vai encontrar lá as palavras-chave. Ou seja, tem um conceito ali naquele parágrafo. Você vai tentar entender o conceito. E tirar uma palavra que você risca. Que você grifa. Que seja a palavra que lembra o conceito. Uma única palavra que lembra aquele conceito. Então naquela palavra. Você fala assim. Bom. Se eu tenho aqui essa palavra. Quando eu falar isso. Eu vou lembrar. Daquele conceito. Por exemplo. Ventrículo esquerdo. Quando eu pensar em ventrículo esquerdo. Qual é o conceito que eu tenho que lembrar com ele? Que ele é a câmara cardíaca mais forte do coração. Que injeta sangue para o corpo todo. Se ele é mais forte. Que vai ser mais volumoso. Certo? É um conceito agregado ao ventrículo. Se está escrito aquilo ali. Você só marca. Ventrículo esquerdo. E aquele conceito tem que estar agregado ao ventrículo esquerdo. Mentalmente. E aí a gente destaca essas palavras-chave. Você pode usar. Ao invés de riscar um texto. Por exemplo. Se você não fez cópia do livro. Você anota numa folha de rascunho. Assim. Ventrículo esquerdo. Dois pontos. Mais forte. Hipertrofiado. Ejeta sangue para o corpo todo. Você resume ali aquele conceito. Enquanto você está lendo o texto pela primeira vez. Então você não vai mais ler texto em dorminho. Você vai ler procurando coisas que façam esse seu resumo. E depois você faz o que? Elabora algumas perguntas. Do por que você guardou aquela palavra-chave. Por que você guardou o ventrículo esquerdo? Para lembrar que ele é mais forte. E petrofiado. E ajeta sangue para o corpo todo. Essa é a resposta da sua pergunta. Só que você não coloca a resposta. Você só elabora a pergunta. Quais são as características do ventrículo esquerdo? Se você quiser a resposta, você vai ficar decorando. Se você não anotar a resposta, você vai ser obrigado a lembrar. E se eu não lembrar? Volta para o texto. Volta para aquele texto. Por isso que é legal. Fazer uma cópia do texto. Volta para o texto onde você marcou a palavra-chave. Encontra ela e aí você vai adequar o conceito. O que é legal? Você vai ler de novo e aí vai aprender mais e melhor. Por incrível que pareça, leva menos tempo do que grifar e depois fazer isso. Uma dica que você pediu é só transferir a palavra-chave para a sua lista de palavras-chave quando você realmente souber o conceito. Combina com você. Na hora que você realmente aprender o conceito, você transfere para uma outra folha de adotação. Isso aqui eu já sei. E aí você tranquiliza o seu cérebro e vai ficar com... Só com a palavra-chave para você lembrar daqui a uma semana. Para você lembrar daqui a um mês. Ao invés do mês dos pontos. Segunda dica. Quando você olha para a palavra-chave, vê lá que é o retrico esquerdo. Você tenta o quê? Explicar como ocorre o fenômeno. Essa outra técnica de altíssima eficiência. Que é você se colocar à prova. Você tem que buscar na memória a explicação. Porque se você tentar buscar na memória a explicação e não encontrar, o que significa? Que você aquilo não aprendeu. Então você tem a oportunidade naquele momento de voltar e aprender. Mas olha que coisa valendo. Quando você tiver as respostas, você dá uma tranquilizada. Porque você sabe que aquilo você já aprendeu. Você não se preocupa mais com aquilo. Então é uma forma de orientar o quanto você domina do assunto. E você procurar seu ventrículo esquerdo. Você vai colocar um conhecimento novo agora. Você aprendeu que o ventrículo esquerdo. Ejeta sangue para o corpo todo. Mas através da artéria aorta. Então a artéria aorta é um conhecimento novo. O que você faz? Vai lá naquele que você já está aprendido. E agrega isso. Então ejeta sangue para o corpo todo. Por meio da artéria aorta. Então você vai gravar dentro esquerdo. A artéria aorta. E a artéria aorta tem que ser uma outra palavra chave sua. Então você vai ter que dar definição da artéria aorta. A artéria a mais calibrosa do corpo. Que recebe sangue com maior pressão. E tem a parede mais elástica entre todas as artérias. Quer dizer, você tem o conceito da artéria aorta. E aí naquele momento você junta a artéria aorta com o espírito. Eu estou usando um exemplo de coração. Mas isso acontece para todas as vezes que você for estudar. Mesmo que não seja anatomia. E você tem que se submeter a testes avaliativos. Começa a caçar testes sobre anatomia. Mesmo que você não tenha estudado aquilo. Essa é uma forma de você relembrar. Daqui a um mês, você não precisa ficar olhando um livro de novo. Você olha a sua colinha de palavras-chave. Você criou um fluxo nessas palavras-chave. Por exemplo, você colocou ventrículo esquerdo, setinha, artéria aorta. Você já sabe que o ventrículo esquerdo, o sangue vai para a artéria aorta. Certinha, corpo todo. Pronto. Você já tem um fluxo de informações que está em palavras-chave. Você bate o olho naquilo, lembra. E aí você lembra. Não fica demorando aquilo. Não fica olhando o texto. Vai para fazer testes. Procura bateria de testes. Fica pedido para todo mundo. Procura na internet. Tem um monte de coisas na internet. Um monte de testes. Vai fazendo. Tem um monte que você aprendeu. Tem outros assuntos que você não aprendeu. Tudo bem. Vai fazendo. E aí você vai saber o que você sabe e o que você não sabe. E o quanto você está aprendendo do todo. Conhece também. A gente ensina o todo. Ensina uma parte. Você começa a conhecer esse universo. Praticar e rever o motor. Fazendo esses testes. Você estará praticando. No momento em que você fez o teste. E não sabia a resposta. O que você deve fazer? Chutar a resposta para ver qual que é? Ou procurar a resposta antes de chutar? O que você faria? Se você falar que você vai procurar a resposta. Eu acho que você é um marca do mentiroso. Você iria chutar. Para ver a resposta depois. E a gente não pode fazer isso. Quando a gente chuta. E erra. Tudo bem. Porque a gente aprende. A gente errou. Então a gente revê o conceito. E a gente aprende o que era certo. Mas você tem 50% de chance de acertar. E se você chutar e acertar. O que acontece? Você acredita que você sabia. E você está se enganando. Então quando você não sabe responder um teste. Que não vale nada. Você deixa eu chutar na prova. Na prova você chuta. Mas quando você está estudando. Porque quando você chuta na prova. Você está me enganando. Está enganando o professor. Eu acho que a única pessoa que você não pode enganar nessa vida. É você mesmo. Você tem um compromisso consigo. De ser sincero e honesto com você. E no momento que você chuta durante o estudo. Você está se enganando. Você está deixando de ser sincero com você. Isso é uma traição que não tem volta. Sabe onde isso vai acontecer? Na prova. Então tem o dom. Tem o dom de colocar na prova. O professor tem o dom de colocar na prova aquilo que você não sabe. Isso é a lei de Murphy. Aquilo que você se encarou achando que sabia. Então não se enganem durante o estudo. Pratique e reveja o conteúdo de tempos em tempos conforme a sua agenda. Então gente sabe aquela revisão de um mês depois? Sabe aquela revisão às vezes de menos de um mês depois? É por exercício. É essa repetição. Não é pegando o livro. Não é só pegando a anotação. É se escondo a atividade. Se escondo a exercícios. Há uma série de coisas diferentes. Tá? E qual é o resultado final disso? Esta cara de alegria aqui. Porque não tem como você fazer tudo isso por conseguir uma boa aprovação. E lembre-se que ser aprovado não é tirar 10. Você tem que fazer qualquer teste na sua vida para tirar 10. Mas se você não tirar 10, entenda, você pode errar. Você pode errar pouco. Você não pode errar muito. Nós somos quantificados na nossa vida profissional pela nossa quantidade de erros e não pela nossa quantidade de acertos. Na faculdade você quer que o professor olhe para os seus acertos. Na vida profissional, todo mundo olha para o quê? O erro. O bom profissional é aquele que erra menos. Não. Porque acertar é parte da obrigação dele. Então a gente tem que acostumar durante a universidade a minimizar nossos erros. Mas conviver com eles. Porque nós vamos errar. E a gente tem que tentar errar cada vez menos. Você está na faculdade sabe para quê? Para ser testado. Para o erro aparecer aqui e não na sua vida profissional. Então se o erro apareceu aqui na sua prova, durante uma atividade, você tem que dar graças a Deus. Porque você tem a oportunidade de rever o que você não sabia e não vai errar lá fora. Não vai errar depois. Então entenda que o erro, que a punição, o escudo de nota é processo de aprendizagem. Você tem que entender que uma prova na universidade não foi feita para te ferrar. Uma prova na universidade não foi feita para te deixar com o DP. E se você pensa que a gente ganha dinheiro com o DP, professor, não ganha. A gente ganha encheção de saco. A gente ganha aluno insatisfeito. A gente ganha aluno reclamão. E ninguém gosta de coisa ruim na sua vida. Por mim todo mundo tirava 10. Eu dou aula para todo mundo tirar 10. Mas eu sei que 10 não faz parte da vida de todo mundo, nem da minha. Eu erro pra caramba. Mas eu tenho que lidar com o meu erro. Então vamos entender essa história de avaliação do estado. E entender que a avaliação é sua. É você que quer ser bom profissional. É você que precisa errar menos no seu trabalho. Na sua atuação profissional. E que a prova está aqui para antecipar esse seu erro. E se você cola na prova, você está enganando o professor. Mas você está enganando a si própria no seu futuro. Porque a prova não foi feita para saber se você sabe ou não sabe. É para você saber se você sabe. O que de importante da matéria você interiorizou. Um dia ela volta para você. Acredite. Hoje você não sabe disso. Você não sabe onde. Mas um dia ela vai voltar para você. Essas oportunidades caem no seu colo. E você só vai conseguir aproveitar se você estiver preparado para ela. E você não sabe qual oportunidade vai cair. E você não sabe quando ela vai cair. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para ser técnica de vôleibol. Onde eu vim parar. Então, eu tinha um sonho. E então, para mim, eu trilho para um lado completamente diferente. E eu sou feliz assim. Porque as oportunidades apareceram. E eu conheci no universo quando eu não conhecia. Então, os nossos achômetros, os nossos quereres, hoje ainda não estão definidos. Só estarão definidos quando você for para o mercado de trabalho. Quando você entender o todo. Quando você estiver realmente preparado.